tiros e também uma idosa de 73 anos ficou ferida, isso na manhã de hoje, lá na cidade de Souza, que fica no sertão do estado. De acordo com a polícia, dois homens chegaram lá no local e efetuaram os disparos. Francisco Alves ainda tentou correr, mas foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com a polícia, uma idosa estava passando no momento do tiroteio e foi também atingida pelos disparos. Ela foi levada para o hospital regional da cidade com ferimentos no peito e também em uma das pernas. O estado de saúde dessa idosa que foi ferida aí não foi divulgado, portanto, uma pessoa morta, um homem morto e essa idosa ferida. Mas o alvo, pelo que a gente observa aí, seria o homem. A mulher estava passando pelo local e acabou sendo atingida. E três pessoas...